Estamos no mês de junho, mês das festas juninas, período em que as pessoas tiram para comemorar, para festejar. No entanto, assim como outros períodos do ano, esse período também precisa ter uma certa atenção, uma grande atenção na verdade, para o risco de acidentes envolvendo queimaduras com fogos de artifício. Por causa disso, a nossa equipe conversa então com o Capitão Erasmo do Corpo de Bombeiros de Calindé, que traz esse alerta e algumas dicas de cuidados que devem ser tomados nesse período das festas juninas. Conversamos então com o Capitão Erasmo do Corpo de Bombeiros de Calindé, que traz esse alerta a respeito da queima de fogos de artifício no período junino. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Calindé. Realmente, estamos vivendo um período junino, período de festas, de comemoração, e justamente nesse período há a questão dos riscos de acidentes envolvendo fogos de artifício. E ainda há algumas orientações para que esse tipo de acidente não possam vir a ocorrer com as pessoas que fazem uso desse artefato. A primeira situação é orientar as pessoas a não fazerem uso do fogo após ingerir bebida alcoólica. É um risco para quem está soltando esse fogo, bem como para quem está no entorno. Outra questão é evitar que crianças manuseiem esses artefatos e assim evitem acidentes. A outra questão, ao for soltar o fogo, propriamente dito, nunca solte ele segurando diretamente na base. Tem que colocar um cabo de vassoura ou algum outro material que dê uma certa distância de segurança para quem está soltando. E outra orientação é a questão da comercialização. A comercialização do fogo deve ser comercializado de estabelecimentos realmente que estejam certificados pelo Corpo de Bombeiros, e existe a norma em relação a isso. É muito rígida, é muito rígida para quem comercializa esse tipo de artefato. Então, é orientação que só compre de lojas e ambientes que sejam realmente legalizados pelo Corpo de Bombeiros. Capitão, agora o senhor mencionou um ponto muito interessante, que é com relação à legalidade da venda dos fogos. Como é que a população pode saber que aquele estabelecimento está legalizado, está de acordo com as diretrizes do Corpo de Bombeiros? Os lojistas e vendedores, eles são cientes de suas responsabilidades. Então, para eles comercializarem, eles têm que estar realmente regulamentados pelo Corpo de Bombeiros. E caso o cliente queira saber se o ambiente é certificado ou não, é só chegar ao proprietário, ao lojista e solicitar o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Capitão Erasmim, em caso de acidentes com esses fogos, caso, infelizmente, essa fatalidade venha a acontecer, como é que a população pode prosseguir? A gente não quer que isso aconteça, esse tipo de incidente envolvendo fogos de artifício, mas existe muito folclore em relação a isso. As pessoas, quando se queimam, têm aquele costume antigo de passar pasta na queimadura, passar manteiga, passar banha. Aquilo ali não vai ajudar em nada, não vai ajudar em nada nessa lesão ocasionada pela queimadura de um fogo de artifício ou de qualquer outro agente que cause queimadura. Então, o correto é lavar o ferimento em água corrente, água fria, que vai aliviar um pouco a situação e procurar imediatamente um socorro médico. Capitão, mais uma vez, a gente agradece todas as informações. O pessoal que está aí, que está nos acompanhando, percebe, então, que é importante você comprar de quem realmente está certificado, agir de acordo com a legalidade, agir de acordo com a lei, o que ela permite, e também tomar cuidado, é claro, estamos em um período festivo e, como dizem, é um período de festas, não de acidentes. Então, haja com cuidado, haja com cautela, para, de fato, assegurar apenas a diversão e não vir a causar acidentes maiores. Diretamente aqui do Corpo de Bombeiros de Canindé, João Lucas retornando para os estúdios.